Música Começamos o programa de hoje de uma forma bem diferente. Lendo a carta que veio do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira, escrita pelo detento Marcos Antônio Nascimento Santos, a carta diz o seguinte. Itaitinga, 16 de dezembro de 2009. Olá Danilo, tudo bem? Meu nome é Marcos Antônio, do Nascimento Santos, tenho 32 anos e moro em Maracanau. Aqui no presídio temos um quadro de professores que incentivam bastante a leitura nessa unidade prisional. Temos uma pequena biblioteca com obras literárias dos mais diversos gêneros e autores. Gostaria de lhe fazer dois pedidos. Pedido número 1. Seria possível que os autores que são entrevistados no programa, que possam e queiram nos ajudar, fizessem a doação de um exemplar de suas obras, e assim nós pudéssemos ampliar a nossa pequena biblioteca. Podem acreditar, muitos detentos passam grande parte do tempo lendo. Pedido número 2. Como já estou preso há mais de dois anos, conheço a rotina da cadeia como a palma da minha mão. Recentemente resolvi escrever sobre essa rotina. Também narro fatos reais que presenciei desde o dia em que fui preso até hoje. Estou lhe mandando um pequeno trecho do que já escrevi. E gostaria de saber se teria chance de alguma editora se interessar em publicar sobre o assunto que estou escrevendo. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, parabéns pelo programa. Depois de receber esta carta, as equipes do Papo Literário e do Jornal da TVC decidiram ir até o IPPO 2 para conhecer o Marcos e outros detentos, que passam pelo processo de ressocialização. Por trás das grades, inquietações e medos. Só quem sentiu na pele a ovelha da liberdade sabe o que isso significa. Marcos Antônio Nascimento Santos conhece bem esse sentimento. Há dois anos, ele está preso no IPPO 2. No início, pensou que não suportaria, mas encontrou uma forma de voltar a ter esperança através da escrita. Eu estava passando por um momento difícil, entendeu? A direção me orientou a colocar as minhas ideias num papel e eu resolvi escrever sobre as experiências que eu venho vivendo nesses dois anos de prisão. Fortalecido passou a ser um exemplo para os outros detentos. Marcos Antônio é uma pessoa excelente. Eu gosto muito dele. E hoje ele está um dos líderes da vivência 4. Marcos Antônio tomou gosto mesmo pela escrita e a leitura, tanto que está escrevendo um livro que tem como título Eu preso, as lições que o presídio ensina para toda a vida. Saindo daqui, você pensa em seguir a carreira literária? Eu acho que dependendo desse primeiro livro, se eu ver que vai ter uma boa aceitação, se eu ver que eu tenho jeito para a coisa, é possível que sim. Que livros você já leu aqui dentro da biblioteca? Aqui dentro da biblioteca, agora por último, eu estou lendo uma coleção, eu não sei te dizer aqui o autor, mas é uma coleção que fala sobre os grandes mestres das artes. Fala sobre Pablo Picasso, Michelangelo, Salvador Dalí. Você prefere romance ou poesia? Romance. E o seu livro, você já está em pau capítulo? Na verdade, eu terminei agora uma parte que fala sobre o projeto APAC, que é o projeto que foi colocado aqui pela direção, que busca a ressocialização dos presos. Há sete meses, um projeto de ressocialização, baseado numa metodologia criada há 35 anos em Minas Gerais, vem mudando a vida dos detentos aqui do IPPOO2, através da arte, da educação e da leitura. A metodologia é fundamentada na confiança e também na colaboração deles para a ressocialização. Eles se tornam autores dessa ressocialização. Então, a escola é fundamental, porque tanto ela passa os princípios, os valores e a metodologia, estimula como traz o conhecimento. E a leitura faz com que eles saiam daqui do presídio sem sair fisicamente. Então, o projeto, além de trazer esse benefício, de ser uma ajuda para uma libertação interior, de todos os assuntos, é cultura, é aprendizado, é informação e é também remissão de pena. Na medida em que eles leem um livro, a gente calcula quanto tempo ele levou para ler esse livro, ele faz um resumo e isso pode se transformar em remissão de pena. Um dia, dois dias, três dias a menos na pena. Atualmente, participam do projeto 30% dos detentos. Eles frequentam salas de aula como esta. É ano passado que eu venho para a escola, venho me interessar, porque o senhor disse que se fosse que eu te ajudarei. Para nós é muito gratificante estar aqui, podendo proporcionar a eles, digamos, o que a gente considera um direito de cidadania. Então, eles têm muito interesse e o rendimento deles para a situação em que eles vivem aqui, eu acho um rendimento fora de série. Após assistir pela primeira vez na TV ao Papo Literário, Marcos Antônio decidiu escrever para o programa. Um certo dia eu estava vendo a TV, à noite, coloquei no Canal 5, vi que estava passando o programa Papo Literário e me interessei, pelo fato também de eu já estar escrevendo esse livro. E gostei do programa, achei o conteúdo bastante interessante e desde então sou telespectador assíduo do programa. O que é que você mais gosta de ver no programa, Sam? Os tipos de autores, as entrevistas? As entrevistas. Porque nas entrevistas é a oportunidade de conhecer os vários estilos, né? Os vários estilos de autores que a gente tem, tanto no Brasil quanto aqui no Ceará. Na carta que escreveu ao programa, Marcos pediu apoio para a publicação da obra dele e uma doação de livros para a pequena biblioteca do IPPOO. Nossa equipe conseguiu juntar com os colegas da TVC mais de 50 publicações, entre livros e revistas, que foram doadas ao Instituto Penal. A reação dos detentos foi surpreendente. Logo, todos os exemplares estavam nas mãos deles para a leitura. Eu escolhi aqui a última chance de Rona Jeff, que se baseia muito com a vida do preso, né? Porque todo preso tem uma última chance, né? De escolher o caminho certo ou voltar o crime de novo. Muitas pessoas se baseiam muito em livros, em filmes, em revistas para levar a vida, né? Você sempre tem que tirar algo de algum lugar para poder fazer a sua vida. E eu gostei aqui, a última chance, pode ser que seja para mim também a última chance agora e eu tome uma vida de caminho certo. Eles também receberam exemplares da antologia do papo literário e Marcos Antônio decidiu ler uma das poesias. Percepções, de Danilo Amaral, Ceará. Ando pelos dias e não vejo mais nada. Onde estão as tais flores pelo caminho e os pássaros que não cantam mais? Assistimos ainda a uma sessão de um vídeo do papo literário. Saímos de lá desejando que as aulas de interesse pelos livros continuem e se estenda para outras casas de detenção. Foi mesmo uma visita inesquecível.